. Esta é sessão de treino... Eu não vejo nada de treino, supá... Vamos simular... Saudações Netfibáticas! Boas pessoas, eu sou Netfib, sejam bem vindos ao meu canal do Youtube. E hoje vamos simular aqui tudo porque eu não estou para perder tempo. Eu quero é jogar em mais um episódio de FIFA 17. Portanto, por lá, um D! Um D! Caga, vamos avançar para a frente. No último episódio, empatamos com o Manchester City. E foi um jogo muito... Foi um jogo equilibrado. Tivemos algumas oportunidades falhadas. Eles também. A coisa avançou. E agora vamos jogar... Quanto ao Liverpool, meu Deus! Quanto ao Liverpool. Estamos em primeiro, é o que interessa. E será que, com as novas sapatilhas patrocinadas pela Adidas, oferecidas então ao nosso Hunter, será que vamos conseguir jogar e marcar um gol com essas sapatilhas novas? Ui, temos aqui uma sessão. Vamos lá ver. Runei, ok. Temos aqui o duelo entre Garcia e Alex. Oh, meu Deus! Este é um jogo em que eu tenho que marcar mesmo. Ui, 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 ui... Ui, ui, ui... Ui, ui, ui... Bora lá pessoal. Bora lá. Isto tem que dar em alguma coisa neste jogo. Bora lá. Temos de conseguir fazer alguma coisa neste jogo. É, eu tenho o primeiro match. É, eu tenho o primeiro match. É, eu tenho o primeiro match. Tanto? Ok, cantamos ir bem. Vá lá. Ok, foi fraco. Não é nada bem isto que eu queria fazer, mas... Vá lá. Que mal. Agora o remate. Estava ali apanhado com os gachos. Estava muito, muito, muito tapado. Aqui que consigamos aqui então um golo primeiro com o nosso rival. Cada vez que a United play, eles estão expectados de ganhar. Isso coloca a sua própria pressão. E eles vão... Um bom trabalho pelo jogador. O jogador é o seu e ele tem certeza de que ele o protege. E eles estão a falar da nossa rivalidade. Ok. É se nós queremos. Destaque. É. Bom, senão deras deاض. Qual foi de inglês? É apenas... Não... o jogador decidiu que o ganhe o jogador o jogador o jogador o jogador o jogador o jogador dois finales no primeiro mês de Jürgen Klopp o jogador ele estaria feliz com o resultado no final o jogador apanha a bola apanha a bola levanta um bocadinho meio atrapalhar mas conseguimos o Mourinho não mete ninguém no meio-campo Antony Martial Manchester United no movimento um excelente salto não podia ter sido gol no movimento o jogador está fazendo bem para manter o jogador aqui o desafio é um bom trabalho forte e fair jogador para o jogador este ataque tem que ser uma menace não foi muito bem jogador agora além daquela zona mas pronto o jogador não foi muito bem jogador agora além daquela zona mas pronto Sturridge oh meu Deus precisavam ele então para acelerar isso é o jogador United o jogador Schneiderlin procurando para pegar o jogador pode ser perigoso bom lugar para ganhar o jogador porque a pressão começou a montar e a intercessão foi temporária, para dizer o menos. E eles cortaram. Agora, Ibrahimović. Já fazem pressão sobre o Ibra. E a decisão para o tempo adicionado é 3 minutos. E aí ele vai com o atalho. Isso é Alex Hunter. Bem, isso é Zlatan Ibrahimović. E também na primeira parte. É pá, isso vai ser complicado jogar esta cena assim. Vamos lá tentar aqui uma nova abordagem ao jogo. Portanto, eu espero que o Mourinho agora faça alguma substituição. Ainda não fiz, ok. Está-se bem. Mas pronto, vamos ficar um bocado mais pausados, se calhar. Coutinho. Sturridge. Estou tentando encontrar um caminho frente aqui. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Um bom atalho. Estou tentando a sentir a competitiva natureza deste jogo. Este atalho é só um atalho. Tem algum potencial neste movimento. Ibra. Ibra. Que acendo, pá. Que acendo o golinho. Que acendo o golinho. Que acendo o golinho. Coutinho. Defender to it first. Vada, 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 vada. Enten, enten. Goatman. A ion doceiro espera de que soa tudo durante o game. James Milner. Substitución para Liverpool. Came in with the challenge and the ball broke free. He's got his shot off now. Goalhead could be absolutely... There we go. A ion doceiro 164. But we can go to another go. Agora é que antes? E se nós não conseguimos acompanhar aqui a bolinha? E substituir são o Alex Sander Não vou espuncarar do jogo, meu! Tínhamos que perderem 0-0! Eu podia ter marcado golo! O que é isto? O Mourinho é que sabe! O Mourinho é que sabe! Mas fica aí com isso! Nem um nem o outro conseguimos ter os 3 pontos Vamos então aumentar aqui qualquer coisa o nosso Andrew! Velocidade! Sprint! Aceleração! Remate! Derribo! Remate! Penaltis! Remate! Remate! Vamos aumentar aqui! Vamos aumentar aqui! Vamos aumentar aqui a velocidade! Portanto, aumentámos a velocidade ao nosso Hunter! E vamos então avançar! Pessoal, este jogo não correu nada como nós queríamos! E agora devemos ter aqui uma condesina! Exatamente! Oi, Alex! Espera aí, amigo! Fico com você em um pouco! Gazz? O que? Tinha fica! Onde está isto? Claro! Acá, eu acho que sim. Olha! Quando eu deixo! Todos os contratos, Mão, Mídia... Tudo isso! Não! Tudo bem! Estás bem! Estás bematy! Eu acho que vamos trabalhar pra elas! Temos uma empresa apresa de mim! A moment da empresa imitação do meu deus. Você não deixou seu lado! Oh, meu Deus! Vem. Vem. Não, você está tudo bem, mano. Tenho melhores coisas para fazer. Estou ficando com você também. Ah, deixe-me. Eu não teria sido capaz de colocar um estilo tão grande no meu carro, de qualquer forma. Ah, que comentário! Ah, que comentário! Oh, meu Deus! O que? Muito fixe! Pessoal, terminamos assim mais um episódio de FIFA 17. Eu espero que tenham gostado. No próximo episódio, se cá, vamos ter aqui mais umas cenas porreirinhas. Não se esqueçam de subscrever o canal para serem notificados quando o vídeo sair. Não se esqueçam também de deixar um comentário e deixar o vosso like. Eu agradeço bastante o vosso feedback. E, pessoal, arrasem! Até a próxima! NETWEB IS OFF! NETWEBIS É NETWEBIS É NETWEBIS Transcrição e Legendas Pedro Negri